Ezequiel, meu servo, vede este vale de ossos secos espalhados no chão. Este é o meu povo, povo de Israel, povo rebelde e de puro coração. Porém com um grande amor os amei e desses ossos um grande exército eu farei. Vai não ter mais, profetiza a verdade, porque eu já te dei autoridade. Então profetiza, profetiza. Porque eu, o Senhor, sou consigo e honrarei o que os teus labios. Quando profetizares, profetiza. E diga-me a palavra com verdade. Ela é força, ela é vida, ela é poder. Que esses ossos secos viverão. Aleluia! Você veio aqui pra profetizar. Então profetiza. É pra profetizar. É manhã de profetizar. É pra profetizar. Diante do vale, diante da morte. Profetize nesta manhã. Senhor Jeová, tu bem sabes que este povo é de duro coração. Senhor Jeová, tu bem sabes que este povo é de duro coração. Senhor Jeová, tu bem sabes que este povo é de duro coração. Senhor Jeová, tu bem sabes que este povo é de duro coração. Então profetiza Profetiza Porque eu, o Senhor, sou contigo E honrarei o que os teus labios falarem Quando profetizares Profetiza Diga a minha palavra Ela é a força Esses ossos secos viverão Quando profetizares Profetiza Sua igreja Com autoridade Diga a minha palavra Com verdade Com fidelidade Com sinceridade É decanto-me na raça É com sinceridade É com fidelidade O que vinhestes fazer aqui? É decanto-me na raça Quando profetizares É decanto-me na raça É para profetizar com sinceridade É para profetizar com vida É para profetizar na sinceridade É decanto-me naia É decanto-me naia É decanto-me naia Canto-me guia séria É decanto-me naia Cadê os vasos de canto Que profetiza na sinceridade Cadê os vasos Cadê os vasos de pedecanto É decanto-me naia Séria É decanto-me naia Cana naia Sé É decanto-me naia Canto-me naia Canto-me naia Canto-me naia Séria É decanto-me naia Diga a palavra Diga a palavra com verdade Diga a palavra com verdade Diga a palavra com verdade O que é que tens dentro de você? É verdade ou é mentira? É falsidade inimiga? O que é que tu tens carregado Dentro de você? Diga a palavra com verdade Ei, canto-me naia O que vim estes fazer aqui? Anarra sé Anarra canto-me naia O que vim estes fazer neste lugar? Vim estes observar? Anarra sé O que vim estes fazer na terra? O que vim estes fazer? Anarra sé O que vim estes fazer aqui? Falei, pai É manhã de Deus limpa É manhã É madrugada de Deus lavar Anarra sé É decame de canto Anarra sé É pedecanto Ai O que vim estes fazer na terra? O que tens carregado Em teu vaso És vaso de honra Ou vaso de desonra É decame de canto-me naia Quem és tu? Anarra sé Quem és tu nesta madrugada? Quem é você? Ou vim eu aqui para poder marcar encontro? Vim este aqui fazer o que? Marcar encontro Deus vai tratar com você hoje Deus vai tratar conosco Nesta madrugada É madrugada de tratamento É madrugada de limpeza É madrugada de limpeza É madrugada de Deus limpar os vasos Ah, mas é vaso Vaso tem que ter conserto Óleo não desce de qualquer maneira Tirai a sujeira de dentro de vós A limpar e por dentro A limpar e por dentro A limpar e por dentro Limpai Limpai por dentro Limpai por dentro Mocidade Quando estávamos de joelho dobrado No início da vigília E o pastor Israel estava orando O Senhor falava comigo Filha Tem pessoas que marcaram o encontro E não foi comigo Meu Deus O meu corpo está todo trêmulo O encontro aqui É com Jesus O encontro aqui é com Ele A limpar e por dentro A limpar e por dentro Porque o Mestre está voltando E o que será de vós Consertai 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 É conserto É consertai 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 Se a trombeta toca agora O que vai ser Ah, mas eu estou na vigília Como está você por dentro Porque a aparência está bonito Está bonita Mas e por dentro É só Jesus que vê Por dentro É só Jesus que vê E se toca a trombeta E se toca a trombeta O que será de vós Deus está falando nesta madrugada A limpai as vossas vestes Limpai as vossas vestiduras Limpai as vossas vestiduras Conhece a palavra Entebriando Rosébia Consertai O vaso Limpai o vaso Para que Deus venha descer O óleo dele santo Sobre ti nesta madrugada Em nome de Jesus No Aplausos Aplausos Aplausos